Meu nome é Nádia de Mello, tenho 59 anos. Quando eu mudei pra cá, não tinha janelas, não tinha banheiro, só tinha o quadrado mesmo, né? Eu tomo conta da minha mãe, né? Ela é cadeirante, ela é camada. Aqui não tem como a gente tá se movimentando. Quando a maré enche, a gente fica com medo de encher dentro de casa, né? A correspondência também. É difícil chegar aqui nesse lugar, entendeu? E eu, há 59 anos, eu tô esperando esse sonho da minha casa própria. A minha bênção, obrigada por isso, pela minha bênção. Ah, daqui a pouco eu vou chorar e mexer. Nem pode perder a fé. A gente tem que perseverar até o fim, que uma hora chega, né? A gente tem que perseverar até o fim.